E aí Clãs Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Grime, estamos fazendo a gameplay da DLC gratuita que foi lançada recentemente chamada Colors of Rot, a gente pretende fazer a gameplay dela completa e vamos voltar a ela. Beleza, no nosso último vídeo de Grime a gente mostrou como iniciar a DLC né, e basicamente você só tem que ir aí no Jardim Lonalade, vai nesse teleporte, enfrenta um bicho e depois desce para um lugar que era fechado anteriormente. E tem esse barulho horrível, a gente explorou até aqui em contramão, um elevador, e hoje a gente vai explorar mais um pouco, provavelmente vamos enfrentar aí. Mais um chefe, beleza, carregaram o negocinho aqui, tem mais uma pedrona, uma pedaço de metal sanguíneo, tem muita coisa escondida que a gente está puxando, vai ficar com falta de despertar, nem sei para que que serve. Acerta a dificuldade, A gente meio que desaprendeu como é que joga isso viu Passagem secreta aqui, o que que tem de bom, pérola batizada O que que tem para cá, vamos dar uma olhada aqui no mapa Nada, não tem nada mesmo Carcaça formada Formada é isso mesmo Estou tão inseguro Vai contra umas bolinhas verdes Nada A gente já veio aqui antes E eu não tenho mais nada para carregar É, a gente já veio aqui Estou quase no fim hein Vamos fazer essa loucura aqui Conseguimos Um pouco de sofrimento mas Ainda bem que não volta lá para cima Normalmente a gente vai ser altamente recompensado Está fazendo de uma forma mais ou menos atrapalhada mas tudo bem Qualquer recompensado Ah, conseguimos um... Um ponto de... Um ponto de arma me atacar Me atacam, me atacam Assim não Não deu certo O que é isso? Ah, é um B, esses colegas aqui... A gente conhece esses inimigos de outra área aí... Uma coisa muito triste... São tipo um zero as cobrinhas... deixa quieto isso aí... Vamos ver onde a gente está... toda hora checando... Tá bom, não vou fazer nada disso... E aí... A gente acabou pegando errado... Estamos indo por um caminho nada a ver... E aí... Essas aqui tem encerradoras... Beleza... Vamos... A maior parte doce... menos um inimigo, vamos usar uma energiazinha Pronto, de caça vestida, maravilhoso Agora eu confesso que eu não sei pra onde estamos indo, a gente já fez todo esse caminho aí, tá bom? Tem um barulho horrível, barulho horrível Será que aqui aparece alguma coisa? Não tá com cara não viu, vou seguir só em frente Tchau 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 Ahapício Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente está mais ou menos de onde terminou da outra vez. Muito tenso mesmo. Ah, que legal. Pronto. Agora deu certo. Ah não, cara. Que sacanagem. Rapaz, foi tudo um grande acidente que deu tudo certo. Tá bom. Vamos fingir que eu planejei qualquer coisa disso. A gente acabou pegando aí. Descendo ali. Tá bom. Tá explorando aí. E agora a gente acho que vai ter que subir. Fizemos essa parte aí. Que triste. Achei que eu absorvi ele. Olha que ele fugiu. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. 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 Novo. 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 Vamos. Nossa, essa é uma daquelas plantinhas Rapaz, tem muita coisa para upgrade Tem muito recurso para upgrade A gente deixa a nossa arma mais 6, eu acho Olha só quem está aqui, um menininho As crianças se agitam, mesmo em seu estado de não ser, ela insistivamente busca existir Encontrou grandes hospedeiros e se funde a eles Conforme seus pensamentos dispersos se unem e se tornam mais claros Destrou os hospedeiros... Espalha a criança mais uma vez A última vez que a gente ouviu essa história Um baita chefe Talvez tem algum pilar aqui por perto Oi amiguinho, você parece tão bonitinho Olha, ele fala Olá amigo Ah, seu corpo é tão estranho e não temos nenhuma flor Como essa bem aqui As mães dizem que a gente precisa ajudar, quer negociar? O que ele tem para dizer? Ele é horrível Vamos trocar Trocar Dor O que ele tem aqui? Estilhaço Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Ah, olha só Eu sabia que tinha um pilar por aqui A gente andou demais, por isso que eu sabia que tinha um pilar Mas eu quero um pilar Oh, sorry. Ok, vamos pegar uma energia. A música é incrível, o ar vai ficar impossível, olha o alcance dele, olha o tamanho disso. Nossa, assim, o que é que é isso? O louco cara, desculpa, eu não sei nem como a gente espiou, mas está tudo certo. Nossa, a vinges. Por favor. Vamos lá. 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 Na verdade eu sei como, a gente ficou usando as pedras. Vamos lá. Vamos absorver isso aí e encerrar por hoje. Vamos lá. 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 Vamos informar disso. uma DLC, é uma baita área né, uma DLC gratuita bem legal a gente vai encerrando por aqui, gostou deixa o like, se inscreva no canal a gente joga jogos de Metroidvania, recomendações, esse é os três não, ninguém recomendou, mas eu quis jogar e deixa um comentário para a gente, a gente sempre gostaria de estar lendo e respondendo e fica assim, até o próximo vídeo, que valem-se adi